Conforme informações obtidas no local, o proprietário das terras teria tentado apagar o incêndio com a ajuda dos vizinhos. Mas ao perceber que não conseguiria conter as chamas, acionou a equipe do corpo de bombeiros. A equipe de bombeiros chegou ao local e realizou o combate às chamas e o resfriamento das áreas próximas, sendo utilizados mais de 6 mil litros de água. As causas e responsabilidades pelo incêndio passam a ser apuradas. César Perim, de 46 anos, proprietário do local, disse que o incêndio iniciou após alguém ter ateado fogo em um monte de lixo nas proximidades da plantação. Uma faísca teria voado com o vento e atingido a área de plantação, sendo que as chamas se propagaram rapidamente.